Olha aí pessoal, praia de Barra Grande, Maragogi, Alagoas. Vem pra cá, vem conhecer. Diversão aqui é que não falta. Olha aí pessoal, embarcação pra alugar, chegando aqui em Barra Grande, Maragogi, procura o nosso amigo Alexandre. Bom dia pessoal, e quem estiver aí no canal do nosso amigo Regueira Grones, tem desconto aí pra vocês aí. Pode vir, meu número é 819-88-830244, pode me procurar Alexandre. Pessoal, estamos aqui na praia de Barra Grande, vem aqui pra alugar. E aí amigão, qual o preço? E aí gente, tudo bom? A gente dispõe de bike dupla, bike individual. A bike dupla fica R$40,30 e a bike unida de bosta R$40,30 e a dupla R$70,00. Aqui no próximo fica o Caminho de Moisés. E é vocês que vão ver esse vídeo, se virem pelo Regueira Drones, ainda tem um desconto aqui, certo? Maragogi, Alagoas, aqui tem tudo, só falta vocês. Olha aí pessoal, as embarcações já aqui. Pra levar o pessoal pras piscinas naturais e Caminho de Moisés. Maragogi, Alagoas Catamarã já tá encostando ali, ó. Olha aí pessoal, Maragogi, terça-feira de carnaval. Daqui a pouco o Caminho de Moisés abre. Bem pessoal, pra vocês que não conhecem a praia de Barra Grande e Maravigia, vale a pena conhecer. Venham pra cá que não vão se arrepender não. Aqui tem diversão, tem lazer, tem tudo. Tudo de bom. E essa água maravilhosa aí, ó. Parece água de piscina. Vem pra cá conhecer. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário. Que esse é o combustível pra produzir mais vídeo pra vocês. Agora vamos ao visto. Pessoal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Pessoal, se inscreve no canal, se inscreve no canal.